Pessoal, a gente tá nesse momento aqui no Mar de Jacobina 4. Ô, Boca, o que é que tá acontecendo com tu que tu tá meio estressado, macho, véi? Não, rapaz, porque a defesa civil é o seguinte, ela presta o serviço à comunidade e o certo é o povo chamar, né? Porque às vezes já chegaram, chamaram a sua atenção já, falar a respeito dessa saída de água? Não, né? Saía de água aí, eu limpo, bota o menino no palco, é que ninguém faz. Aqui era negro pegando, jogando no lixo, jogando no lixo, pegando tudo aí dentro. Vamos pra cá um pouquinho? Deixa eu mostrar. Vem cá, como é que era? Aqui esse prédio é seu, né? É meu. É seu. Vem cá, aqui é uma passagem de água, tô certo? Não, aqui era uma passagem de água pequena, mas aqui nunca foi esgoto. A água que corre da chuva, corre aqui. Sim. Corre aqui, não era esgoto. Entendeu? Corre pela aqui. Entendeu? Aí fiz aquele muro lá, botei com a água correr aqui, ia fazer um canal que o cara ia fazer, tudo bonitinho. Aí quando chega esse negócio ali, acho que tá. Porque antes disso aqui, a água já, toda vez que chove, a água prejudica. Sempre aqui, aqui tem três esgoto que escamparam. Vocês viram ali, aqui com a monta que escamparam, é três esgoto. Que esgoto? Esgoto de quê? Esgoto de água, que corre. De água, corre. Vem cá, aqui. Vem cá, deixa eu mostrar. Aqui, a água da chuva desce aqui, não é isso? Desce. Desce. Desce as duas ruas, dessas duas travessas, a água desce aqui. Vamos entrar aqui pra gente ver o que é que tá acontecendo, Buca? Que você é um cara, você é um cabo aqui, se tá coisa tá errada, você reconhece, né? Rapaz, na hora, isso aqui por mim... De quem é essa área aqui, Buca? Isso aqui era a área da Embasa. Falei com o menino da Embasa, porque tava entrando, os caras cagando, fazendo tráfico de maconha. As meninas vinham da escola, o povo me pedindo, ô Buca, dá um jeito aí. Eu fui, deu os brocos, o rapaz daí, o vizinho que levantou, essa era uma passagem, só passava o que não presta aí, entendeu? Aí tu fechou. Aí o comandado fechou, eu fechou. Mas aqui não é uma passagem de água não, Buca? Hã? É passagem de água aqui? Aqui é passagem de água, a água passa do mesmo jeito, ainda foi melhor. Mas e o que é que o pessoal tá reclamando de tu, macho? O povo tá reclamando do entulho, porque botou esse entulho aí. E tu vai tirar o entulho? Vai, tira na hora, se for pra tirar, eu derrubo é os muros tudo, né? Se eu tirar o entulho, eu vou deixar ir. Vem cá, chegue mais aqui pra gente, aqui ó, você que tá acompanhando. E quem fez esse muro aqui, Buca? Quem fez esse muro aqui foi o prendeiro. Sim, mas foi o prendeiro. Vamos ver, vou encostar aqui nesse momento. Eu sou o repórter Fala Sério, você que tá acompanhando aí a Rádio Jacobina FM. Sim, e aí? Aí, ó. Esse muro foi tu que fez? Ó, eu mandei fazer. Mandou fazer pra que esse furo? Pra ninguém passar? Os vizinhos pediam pra não passar, porque aqui tava um tráfico de droga, maconheiro, prostituta passando e atacando a minha. Quem mandou fazer, me pediram que eu ajudei. Eu ajudei com material. Levantar o muro. Levantar o muro. Agora, vem cá, agora a passagem aqui. Tu acha que ali não vai entupir não, Buca? Te botaram uma grade aqui. Não, aí nunca entupiu, não entope nada. Sim, mas esse lixo. Você vê o espaço aí, ó. Eu tô vendo. Agora você vê esse lixo, tu sabe de onde é que vem esse lixo? Ah. Vem de lá, meu irmão. Que nego, aqui quando tava aberto, nego jogava lixo, jogava tudo, todo o lixo aqui na beira aqui, ó. E tem quantos anos. Não, água que vem de cima aí, ela traz, traz lixo, enfim. Não, mas nego, joga lixo, todo o lixo aqui, não joga agora, mas todo mundo que baixa o lixo, só joga aqui, o esgoto. Agora vem cá, se entupir aqui esse esgoto aqui, se esse esgoto entupir, o que é que pode acontecer? A água não vai represar aqui, não? Não, aqui não tem condições de alguém... A água não pode represar aqui, invadir, torar o muro? Não, aqui não representa uma coisa não, quer? Você olha pela, a, a, está sem quantos metros aí, de dois metros. Como é que a água vai coisar de dois metros, só essa água? Se aqui é só água da rua, não é água de esgoto. É água da rua. É água da rua. E aí tu vai limpar, mandar limpar, macho, velho? Eu já mandei dez vezes, agora eu vou mandar derrubar o muro, meu irmão. E deixar aí do jeito que tá. Vai deixar aberto? É, deixa aberto, dizer que é esquerdo. Bom, eu vou mandar o rapaz, vou mandar o rapaz derrubar e deixar aberto. Já que eles querem, pra aqui virar um lixão, que nem era. Aqui sabe quantas vezes eu já paguei de 300 pro cara limpar? Hoje que a Itaqui que limpou isso aqui, já é 100 por vezes. Esse entulho, quem botou aqui esse entulho? Esse entulho foi a mulher que pediu, a mulher da casa pediu pra botar aqui, meu irmão. Essa aí que fez a casa nova. Pronto, então tá aqui. Deixa eu mostrar aqui, tu vai pedir pra tirar todo o material então, né? Eu sou o repórter, fala sério. Tá aí a gente registrando aqui, a defesa civil já teve aqui no local. Esse aqui, quem fechou aqui foi tu, né, Boca? Botou esse portãozinho? Só foi o vizinho, me pediu, deu os material. Me pediu, eu digo, não, os material eu dou. Mas que vizinho foi, macho, velho? Que vizinho foi? O vizinho morava aqui. Morava. Tem que saber onde é que ele mora. E aí, o vizinho nenhum nunca fechou. Um, 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 um. O que foi, senhora? É, ninguém, quem fechou aí foi ele. E aí, no dia que ele fechou, a água entrou aí dentro, perdemos geladeira, meu sofá não foi perder porque ela é de couro. Aí o que aconteceu, o vizinho dali Que ele deu entrevista destante Antes dele chegar, correram tudo com medo Quebrou a parede aí de De marreta A água passou, quando passou Ele botou esse portão, ele aí Botou o portão e disse que ia deixar uma chave comigo E outra com o Sueli, chama aí o Sueli Pra mim por favor, e aí A água entrou, você correu e fez A água entrou onde, a água entrou onde Bicho, a água represa aqui Represa, entrou dentro da minha casa, acordei Pegando água, porque a minha neta me chamou Invadiu, tomou tudo A água estava aqui, na cozinha Aí ele fez isso aqui Pronto, eu tentei quebrar ali Não consegui, daí sabia que foi ele Não consegui Aí o que ele fez, pegou o entulho dessa construção Todinha, todinha quebrada E que é a construção? Do vizinho aí, mas foi ele que pediu Pra o que? Pra entulhar aí Aí o medo da gente é dar água Afim e tomar pior Porque antes não tinha Antes não tinha Antes não tinha Esse entulho aí Depois que ele colocou Aí a gente foi na Defesa Civil Eu fui Meu vizinho foi Meu vizinho ali, porque ele tá trabalhando Neguinho A mulher dele trabalha no hospital A água toma aqui, lá dentro também Do mesmo jeito da minha casa Na sua casa? Vem cá Minha casa é ali Olha aí Olha a paredinha lá da vizinha